E tem umas expressões que só pro meu pai é palavrão Vou dar exemplo pra vocês, é muito grave a cabeça Eligir as pessoas e coisas que só perder palavrão Vou ler, tinha uma namoradinha da minha irmã Tava dormindo na casa dele E aí, de manhã, o cara doido pra agatar meu pai, né? Ele sabe como era, né? Meu pai apareceu na porta, dentro do quarto, todo torto assim, né? Olho inchado e o cara, SOGRÃO! Eu vou ali na pavola pra buscar uns pões aí pra gente Já volto Ele saiu, meu pai ficou acompanhando com os olhos assim, né? Aí ele falou pra mim e falou, Jansen do céu O que que esse cara falou? Eu falei, pai, na língua desse cara O plural de pão é pões E ele foi buscar alguns pra você, hein? Meu pai, puta que pariu Sabe o que esse cara é, Jansen? Falei, o que? Sabe o que? Eu falei, o que pai? Ele é um tabuado do caralho Tabuada, pro meu pai tabuado é uma ofensa Então foi, ele é tabuada do caralho Ou seja, se você estudou até a sexta série E sabe fazer tabuada Meu pai não confia mais em você E ele ficou, puto, porque eu fiz faculdade de matemática Quase que eu fornei Ele ficou, puto, vai fazer matemática Vai aprender tabuada Puta que pariu Ele só me perdoou quando ficou me matriculando Em cima da distância da engueira Fala, não, aí você não vai aprender com outra nem Pra perdoar, pra perdoar E tem outras expressões em casa, assim, eu fiquei pensando Teve uma vez, ele tava no café na manhã Não no almoço de domingo Eu tenho uma irmã mais velha Tem duas irmãs mais novas, gêmeas Vamos dizer, uma mais nova que eu Elas tinham 6 anos de idade Eu tinha uns 17, tava almoçando Meu pai virou e apontou pra atravessa de casa e falou Passa a punheta aí pra mim Aí apontou pra salada, passa a punheta pra mim Apontou pra calca-pala, passa a punheta pra mim As meninas ficaram confusas, né? Falei, pai! Que que é punheta? Aí meu pai Pra quem não sabe, punheta é... Punheta, não vou explicar Punheta é... Ele olhou pra minha mãe Marilena Explica o que é punheta pra essa menina E continuou comendo Minha mãe com a maior elegância do mundo Ela largou os taleres, pegou o cantinho da boca E explicou pra aquelas meninas Que era punheta em linguagem de criança Ela foi genial, minha mãe veio e falou assim Meninas, punheta é... Quando o menino brinca com o seu pipi Até ficar bem alegrinho Ela olhou pro meu pai e o pai tava assim pra ela E ela olhou pra ele e falou Entendeu agora? Seu tabuada do caralho